A queima do frango realizada pela Cobb Vandras acontece anualmente dentro do Country Bulls aqui em São José do Rio Preto. Uma festa que reúne os maiores produtores de frango do país e até de fora dele. Acompanhe comigo! Bom, e o seu José Augusto, ele é produtor e veio aqui prestigiar essa queima do frango, que é um negócio sensacional. Que inventaram, né? Queima do frango. É, realmente é uma coisa sensacional. Um frango de altíssima qualidade, um tempero muito bom. E nós aí, como parceiro da Cobb, estamos aí presentes. Você é do Grupo Alvorada, você é produtor em Itapetininga, é isso? É, nós somos produtores em Itapetininga. É, na região todinha lá. E parceiro da Cobb, tivemos parceria com a Cobb no Mato Grosso, com a grande avó. E faz anos já que nós somos parceiros. Qual que é a importância da genética? Ah, a importância da genética é tudo, né, na agricultura. Eu acompanho essa genética há 40 anos, pra gente tirar um frango aí com 70 dias, tinha que ter um volume de trabalho muito grande e tal. Hoje com 40 dias, 43 dias, a gente tira frango com 3 quilos. E não tem essa história de hormônio, de coisa nenhuma, que não existe isso. O que tem é nutrição, manejo e ambiência. É que faz com que esse frango adquira esse peso todo nesse tempo. E a Cobb é pioneira, e isso é uma das empresas que mais pesquisa no mundo a respeito disso. Por isso que nós somos integralmente parceiros da Cobb. Eu tô aqui pelo quarto ou quinto ano, e é uma satisfação poder estar aqui, primeiro participando desse maravilhoso evento aqui, perto da minha terra. Qual que é a tua terra? A minha terra natal é aqui próximo, mas eu sou de Goiás. Você cria o frango e distribui? Nós criamos, nós produzimos, criamos, abatemos, industrializamos e vendemos. E você é cliente de Cobb? Somos clientes de Cobb. Temos algo em torno de 75% do nosso plantel é Cobb. E qual que é a importância da genética? Eu acho que a genética, o pacote genética é tudo, né? Sem uma boa genética, os resultados zootécnicos não aparecem. E uma empresa vícola sem resultados zootécnicos, ela não sobrevive. Bom, agora eu estou aqui com o Stan, vice-presidente da América do Norte e do Sul do Cobb. Então, bem-vindo de novo. Você vem todo ano para nos ver, isso é fantástico. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é uma boa oportunidade, não só de gostar do rodeo, mas de muitos dos nossos clientes vêm agora. E esse evento se cresce todo ano, então estamos animados por estar aqui, aproveitando. O que você tem que me dizer, quais são as notícias do Cobb. Nós falamos no ano passado, então algo novo que vem? Sim, Cobb está continuando a crescer, nosso negócio na América do Sul está continuando a fazer bem. Realmente, nós temos crescido a nossa base de clientes nos últimos anos, e este ano não foi diferente. Então, nós tivemos outro grande ano no Cobb, e realmente gostei de fazer negócio aqui na América do Sul. Uma grande parte do nosso negócio na América do Sul, especificamente no Brasil, do nosso negócio de exportação ao mundo. Então, um grande contribuidor para a nossa empresa. Você me disse no ano passado, e eu não me esqueço, que nós vamos alimentar o mundo. É verdade, é verdade. Uma parte da nossa missão é manter a comida e a proteína segura e acreditável para a população mundial. Hoje, há cerca de 7, 7,5 bilhões de pessoas, e nos próximos 20 ou 30 anos, mudando a cerca de 9 bilhões de pessoas. Então, nós assumimos como uma grande responsabilidade, como uma missão de Cobb. em todo o mundo, mas, de novo, a América do Sul é uma grande contribuição para a nossa missão. Bem-vindo de volta. Espero ver você no próximo ano, e aproveitem-se. Eu acredito que você me verá novamente e gostaria de vir aqui muito. Sempre um bom momento. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. 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 Levando a ideia, mas assim, a COB está de parabéns. É o segundo ano que eu venho e cada vez maior, com mais gente. É um encontro com os amigos, que é o que a família... E a gente conversa com pessoas de outras empresas, leva a ideia, não só a ideia da queima do frango, mas a ideia do que a gente está passando. E agora, num momento que, infelizmente, o agronegócio brasileiro e, lógico, a cadeia do frango está passando, é importante que a gente se una, discuta, para levantar o nosso moral. Bom, então vamos se divertir. Isso aí. Obrigado, a COB, obrigado a vocês. Bom, são mais de 100 anos fazendo história da alimentação no mundo, com a genética da COB Vandras, e eu estou ao lado do gerente de marketing, Cassiano. Cassiano, essa festa aqui é tudo de bom, né? Você reúne produtor do Brasil, da América do Sul, da América do Norte, está todo mundo aqui hoje. E o Preto, na nossa cidade. Olá, mano, é um prazer estar falando com você aqui hoje. Realmente, a gente está muito feliz. Essa festa, estamos na quarta edição aí desse ano, e para nós é muito gratificante, porque cada ano nossos clientes querem vir mais, clientes de vários estados brasileiros, né? Nós temos o nosso vice-presidente da América do Sul, América do Norte aqui também, que é o Stan, sempre vem prestigiar, ele adora essa festa, sempre está aqui com a gente. Os clientes cada vez mais querem vir, mais clientes querem vir, a gente tem que estar tendo até que controlar, na verdade, a quantidade de pessoas do nosso camarote lá. E essa parceria com o Paulo e o Emílio é muito bonita, né? Realmente, essa festa do Rodeio Cautribus, o pessoal vem de regiões, muitos dos clientes não conhecem esse tipo de festa, vêm e adoram a festa, ficam maravilhosos realmente com a qualidade da festa, a organização que tem. Mas eu ia te falar o seguinte, é uma festa, claro. O pessoal está bebendo chope, está se divertindo, é uma festa. Só que é muito mais do que isso, né, Cassiano? Porque quando você encontra, quando eles se encontram, né, os produtores, eles trocam, né? E essa troca não tem preço, né? O que está dando certo para mim, eu conto para o outro, o outro leva lá para Caju, para o Rio de Janeiro. É uma troca sem preço, né? Com certeza, esse network, essa troca de informações que acontece entre os nossos empresários, entre os nossos clientes e com a gente mesmo, é muito importante. Então, na verdade, esse evento aqui realmente é um evento de relacionamento, né? Relacionamento entre todos, entre a COBE e os clientes, entre os clientes, para se conhecerem um pouco melhor, para se ajudarem. E realmente daqui sempre saem alguns negócios, algumas parcerias. E isso realmente para nós é muito importante. Troca de informação é a chave. Vamos fazer mais, né? Vamos lá. Uma vez por ano é pouco. Pouco, pouco. Terei que fazer umas duas, né? E eu rodeio também, era bom ter mais uma vez por ano aí, né? É muito bom. Então, Cassiano, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Legenda por Sônia Ruberti